A visita da delegada Eugênia Vila da Superintendência do Sistema de Gestão de Risco da Secretaria de Segurança Pública aos presídios de Picos faz parte dos preparativos para a instituição da unidade de alto risco. O processo terá início com a biometrização de todos os detentos. Estamos visitando as unidades penitenciárias e aqui nós vamos conversar, ver de perto e verificar o local para a biometrização, nós estamos biometrizando pessoas custodiadas conhecendo a particularidade de cada uma para depois avaliar riscos de uma por uma. Então esse processo é contar as pessoas que nós temos, conhecer, diagnosticar quem é o nosso custodiado, o perfil do nosso custodiado, da nossa custodiada para daí dobrar a esquina. O que é dobrar a esquina? Projetar políticas de ressocialização juntamente com a família. Porque nós nem conhecemos o nosso contingente. Precisamos conhecer para daí então, após o conhecimento, projetar junto com a SASC e junto com a Secretaria de Justiça Política de Ressocialização. Segundo Eugênia Vila, a iniciativa baseada no sistema já utilizado com sucesso pelo Canadá é pioneiro no Brasil. Com a instituição da Unidade de Gestão de Risco, o Estado conhecerá o perfil de cada preso. Nós utilizamos categorias empíricas e categorias objetivas, né? Então, categorias jurídicas, a pena, a quantidade de pena. Então, nós utilizamos categorias empíricas, capacidade de liderança positiva, liderança negativa, então, reiteração, enfim. De modo que uma pessoa que tem uma capacidade de liderança positiva, por exemplo, ela vai ser uma ótima influência dentro de uma unidade penitenciária e ela vai aderir aos programas educativos, sociais, culturais. Já uma pessoa com liderança negativa, ela dificilmente vai aderir a um programa com maior facilidade. Então, é preciso ter programas específicos para essa pessoa que tem uma capacidade de liderança negativa. É preciso dar, então, protocolos e metodologias diferenciados. Então, é preciso a gente trabalhar de forma individualizada como preconiza a lei de execução penal. Com este projeto desenvolvido em todas as unidades prisionais do Piauí, os detentos serão avaliados e separados por grau de risco. Os presos que praticaram crimes de baixo potencial ofensivo serão separados dos detentos considerados de alta periculosidade. O protocolo que a Inteligência da Secretaria de Justiça desenvolveu, ele já toma por base algumas categorias, como, por exemplo, a capacidade de liderança. Esse nosso sistema de avaliação não tomou por base categorias fora do Piauí, não. Nós tomamos por base categorias legais e metas jurídicas, mas daqui da realidade piauiense. Então, nós estamos... foi um estudo científico realizado aqui mesmo na nossa realidade. Espelha a nossa realidade. Já existe esse processo, só que nós demos cientificidade. Então, esse processo agora é científico, tem base científica, né? E isso já está sendo operacionalizado.